Está aqui o Laércio. Olha aí, eu cheguei aqui. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus. Todo mundo do Residencial Eduardo Costa, mandando um abraço fervoroso a você. Aliás, deixa eu agradecer. Pessoal do Eduardo Costa, muito obrigado a vocês, ligados na Cidade Verde, se juntando a essa grande audiência do nosso Jornal do Piauí e da nossa TV Cidade Verde. E a situação de vocês aí é complicada. O Laércio Andrade foi lá, eu fiquei abismado, né, Laércio? Até o medo de animais silvestres. Olha, é impressionante aquela região. Há 10 anos existe o Residencial Eduardo Costa. Os moradores ampliaram a sua casa, já tem lá uma história de vida, mas os passeios e os parques que existem lá, que era para fazer parque, estão tomados de mato. Aí o que é que acontece? Cobram dentro de casa, caranguejeira e tudo mais, isso no inverno, né? E no verão, incêndios ao redor, que as pessoas ficam com medo que incendia a sua casa, aí vem aquela fulige, vem a fumaça que prejudica a saúde das pessoas, então é um problema só. E eles chamaram o CB Comunidade para pedir, porque já solicitaram várias vezes que as pessoas fossem lá, a Saad fosse lá para resolver o problema, mas eu tenho a resposta da Saad hoje para vocês, tá bom? E eu gostaria de chamar a atenção nessa matéria, especial hoje, porque todo mundo do Eduardo Costa está sintonizado na matéria de hoje, especialmente que uma das pessoas que solicitou aí a nossa visita, do Eduardo Costa, essa senhora que vai aparecer a segunda entrevistada, uma senhora de azul, está com sete dias que ela faleceu, nem viu o que é que vai acontecer lá no Eduardo Costa, que tanto ela solicitou. Então essa matéria é homenagem à dona Antônia, conhecida como dona Toinha. CB Comunidade, Eduardo Costa. Residencial Engenheiro Eduardo Costa, Zona Sul de Terezina. Aqui muitas casas boas, o pessoal acha muito legal, é tranquilo, seguro, mas, meu amigo, a quantidade de mato que tem nessa região é muito grande. É mato no canteiro central da avenida, é mato na porta das casas, é mato na área de esporte, que era para servir, área de lazer, não é, meu amigo? Era, realmente aqui era para a gente ter uma área de esporte, né, essa área aqui era para ser destinada para isso, para se fazer uma praça, né, mas, infelizmente, a paisagem que a gente tem, que é constrangedor para todos os moradores, porque esse conjunto já está com mais de 10 anos, e a gente todo o tempo nessa convivência desse matagal aqui, ó. É de um lado e do outro. Tanto do lado como do outro, né. E na parte central também da avenida. E na parte central da avenida também. E aqui, quando chega no inverno, aqui é cobra, escorpião, sabe, isso aqui todo ano, inverno. Mas, claro, deu dengue, ninguém deu por aqui, não, né? Dengue, ainda não, certo? Graças a Deus, mas mosquito tem muriçoca por aqui? Mosquito, muriçoca, cobra, sapo, sapo dessa altura. Meu Deus, a altura da senhora da minha. É, meu Deus do céu. Pois é. Aqueles cururusão. É muitos cururus, que é o enorme. Porque a senhora, vocês moram quase mesmo próximo, mesmo à vegetação, né? Dentro, isso aqui era uma lagoa que tinha um buraco que dava 5 metros de fundura. Aterraram? Quando eu cheguei para cá, 10 anos. Sei. Aí agora aterraram? Aterraram um pouco, né? Mas ainda tem... E era para ser uma área de lazer aí? Era para ser uma área de lazer. Uma praça? Uma praça e quadra de futebol. E não fizeram? E nunca fizeram nada. E quando isso é matura aqui, que o senhor que mora aqui na frente, tem filho e tudo mais... Eu acho que o maior perigo aqui dessa avenida aqui do bairro é justamente a gente que anda de carro, moto, a gente não enxerga. Já chegou de acontecer acidente aqui por causa da via aqui, tudo cheio de mato. Eu tenho medo da minha filha que brinca aqui na avenida, de bicicleta, essas coisas. E a gente nunca não enxerga justamente essa questão de tanto mato, ó. O pessoal joga lixo muito aqui, animal morto. E eu fico principalmente com medo de D com relação à minha filha, né? Eu acho ruim é isso aí, com relação a essa quantidade de mato muito grande aqui no bairro. A questão pra visualização é muito grande mesmo, porque até no canteiro central tem mato desse bairro. A gente não enxerga nada. Aqui já cheguei, quase aconteceu um acidente comigo, deu provocar também um acidente, porque a gente não enxerga as vias, ó. Às vezes quando a gente quer, a gente tem que fazer por conta própria ou pagando alguém, né? As cobram tudo dentro de casa? Sim, eu mesmo já matei umas duas na minha casa. Vixe Maria, as colegas, tudo dia a senhora mata as colegas, não pode não, tem que pegar e rogar lá no mato. Pois é, antes que ela me mate, eu mato elas. Qual o problema maior além do mato? Segunda, você tá tudo ok? Não, o problema maior agora é o mato. A reivindicação é pra que venha fazer a limpeza? Que venha fazer a limpeza. As áreas que foram destinadas pra construção desse lazer estão tomadas de mato, como vocês podem ver. E a nossa principal reivindicação no momento é que venha os maquinários, os tratores pra limpar essas áreas institucionais que ficaram e a limpeza da via pública por um todo. Com esse tanto de mato que a gente tem que imaginar quando começasse as queimadas, já teve que minha mulher sair com a minha filha aqui bebendo na época por causa de queimada, que invade as casas, não tem condição, né? E a nossa proposta é justamente isso aí. Quando o pessoal não fizer a limpeza isso aqui, o pessoal começar a tocar fogo, pronto. Pra quem tem problema de renite, sinusite, essas coisas, é um Deus os acuda. A senhora já passou por muita fumaça por aqui? Já, muita fumaça. Já queimou toda essa área verde que tem na frente da minha casa, que eu sempre limpo, né? Quem limpa é eu mesmo. Não é nem meu marido, é eu que limpo, né? E a senhora tem medo então que chegue o fogo de novo? O fogo vem e queima tudo. Não fica nada verde. Vem carro e solta de dois, três cachorros. Vem aí nesse lixão, cachorro vivo. Vivo? Vivo. Abandonando os cachorros? Abandonando os cachorros, vem aí e sai por aqui, viu? Desaparece. Eu tô aqui no residencial, engenheiro Eduardo Costa, que fica na zona sul de Teresina. E vamos sentar aí, vindicar junto a Saad, Junca Sendor, algum órgão, pra ver se vem fazer a limpeza, né? Porque as queimadas já estão chegando, tá bom? Todo mundo de mão pra cima, pra dar aquela energia, pra gente pedir força, que as pessoas vejam o mais rápido possível. Serve a comunidade, meu povo! Tá aí, olha, complicada essa situação, não é fácil. E olha, problema com o trânsito, começa por aí. Problema com o matagal, por que com o trânsito? Aquela história dos retornos ali, com aquele matagal fechado, impede a visão dos motoristas. Depois o problema da segurança pública e o problema dos animais silvestres e da própria dengue. Tem muitos problemas aí. E agora, que vai estar próximo a época de queimadas, né? Ali, tocou um fogo ali, minha gente, é uma pólvora. E causa muitos problemas naquela região. Mais uma vez, vou enaltecer aqui a dona Toinha. Ela que é uma pessoa muito querida naquela região. E tá aí, então, a lembrança muito boa que o CV Comunidade deixou pros moradores, pros entes queridos. Ela que na frente da casa dela roçava, colocava planta, cuidava muito daquele local. Era uma pessoa especial pra aquela região. Que Deus a tenha, dona Toinha. Amém. Verdade. Um abraço a todos do Eduardo Costa também. Obrigado pela audiência. E vamos, então, à resposta? Tem resposta, sim, da Saad Sul. Muitíssimo obrigado, pessoal da Saad Sul. A Maura, a Brenda, todos vocês. Aquele abraço pra vocês, tá bom? E a resposta é essa. A Superintendência de Ações Decentralizadas, a Saad Sul, informa que no momento está realizando a limpeza e roço, que é o roçado, na região do Torquato Neto, que é ali pertinho, né? Torquato Neto 1, 2 e 3. Depois é pro Teresina Sul. Aí, logo em seguida, irá para Eduardo Costa. A previsão que até o próximo dia 15 do 7, 15 de julho, o Eduardo Costa será contemplado com a limpeza da região. Vamos aguardar e a gente vai mostrar o resultado aqui no CV Comunidade.